Agora são 6 horas 46 minutos, 6h46, olha só a operação contra o tráfico de drogas. Agora pela manhã em Pitingu, o objetivo é desmantelar organizações criminosas que controlam o tráfico naquela região. Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, além também de prisões preventivas. Essa mega operação envolve cerca de 30 viaturas, 150 homens das polícias civil e militar e ainda conta com o apoio do helicóptero Acauã. Tudo isso para fechar o cerco, desmantelar, prender esses traficantes do litoral sul aqui da Paraíba. É o cerco fechado, o cerco montado, olha só quanta viatura, mais de 150 policiais envolvidos nessa operação para colocar esses nojentos aí atrás das grades. São criminosos que estão acabando com os nossos jovens, com as nossas famílias. Além de recrutar esses jovens, também acaba com as famílias com a venda dessa porcaria, desses entorpecentes, dessas drogas. Portanto, essa operação acontece nessa manhã. Qualquer outra informação, qualquer outra notícia, a gente traz para vocês ainda nessa edição.